As 6.500 vagas para o processo seletivo do IBGE, né? Tem vaga também aqui na Paraíba. Deixa eu trazer a Ani Gomes com essa informação aqui na tela de serviço. Em todo o país serão 6.500 vagas, mas aqui na Paraíba são 154 oportunidades para o concurso que já abriu inscrições nesta quinta-feira. Mas a gente vai saber mais informações com o coordenador do Censo Demográfico de 2021 aqui na Paraíba do IBGE, de Jacir Cavalcante. Jacir, quem é que pode fazer esse concurso do IBGE? Trata-se de processo seletivo que tem a mesma modalidade de concurso público. As pessoas de 18 anos ou mais que têm ensino médio, eles podem se inscrever tanto para agentes de pesquisa e mapeamento, que só aqui na Paraíba tem 139 vagas, e para supervisor de coleta e qualidade, que são 15 vagas aqui na Paraíba. Essas vagas são temporárias? São temporárias. Contrato de um ano podendo ser prorrogado até três anos. As inscrições vão até quando? As inscrições vão até o dia 26 de março e a prova está prevista para o dia 2 de maio deste ano. E é preciso pagar uma taxa? Para agente de pesquisa e mapeamento, a taxa é de R$ 33,48. E para o supervisor de coleta e qualidade é de R$ 30,27. Então, muito obrigada pelas informações. Se você quiser saber mais detalhes, inclusive ter acesso a todo o edital desse concurso, você pode acessar o portal t5.com.br. Ani Gomes para a TV Tambaú. Obrigado. 13 horas e 1 minuto com essa informação de serviço. Deixa eu mandar um beijo para você.